Não quero o justificativo também de dar a porta fechada da referência. Não quero. Porque eu não quero. Estou com ela em paz. Se eu não estivesse com ela, eu falo, não. Ninguém sabe nem nada. Eu não vou fazer o que deve fazer. Não, não é assim. Nós somos seres humanos vivos, atentos a tempo e a hora. Não é? E nós somos esses seres humanos, atentos a hora. Porque nós ainda somos. Pessoas que dedicamos em nossas vidas. Pai, casa, família, marido. Tomar uma remédia com a dor de cabeça e ir ao serviço. E hoje? Hoje nós estamos a crescer de uma pessoa só. Hoje eu estou no nosso pai. Pode estar na mercê do gestor municipal. E o irmão, a gente, como o filho do meu. Você foi o nosso contador que a gente passou na sala. É isso que eu fico indivinada. Por que hoje o feitiço virou o outro feitiço perdoa? Por que? Eu quero entender. Eu quero entender. Porque naquela época tinha dinheiro. O que faz aquilo que a gente fez. E hoje? Não adianta. Não adianta. O que você mito? É a nossa concentração. É a nossa preocupação. Datamentectiva. Eu quero entender que estamos avoco eles. É a nossa fonte de dinheiro própria. Vai ter, simiam muita fonte dinheiro. É o meu salário... É o meu salário. Ela atrasa. Eu atraso com o povo aonde eu encontrei ele. Eu atraso a minha árvore. Eu atraso a minha moça. Entendeu bem? E isso é importante. A gente, a pessoa não é de cima, a pessoa não é de baixo. Nós estamos vivendo isso aqui. É isso aí que nós estamos vivendo. É muito triste. Então é. Aí eu quero que a gente fale. Palavras falhas. Não quero justificativa. Não quero ver. Então você vai falar o que deu e o que não deu pra fazer. O porquê não deu. É isso que nós queremos ouvir hoje. Porque isso é desgaste pra nós, pra você, pra quem recebe. Chegadores, nós entramos aqui. Alguém falou, não me imagina. Essa casa é nossa também. Essa casa é nossa também. Nós não estamos invadindo espaço de ninguém. Essa casa é nossa. Essa casa é muito fofa. Tive a minha boca aqui. Pra defender o povo. É?